Estamos aqui Estamos aqui Tratando do nosso cabelo Tem que tratar Bom Você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio Está vendo aqui um momento em que estou dando um trato na juba Estava muito muito dispersa minha juba Esse tempo de isolamento é bom você tirar um tempo para cuidar um pouco da sua aparência, né? Então vamos lá Hoje é que dia Dia da semana, dia do mês Eu já nem sei mais Eu tenho que ficar olhando no calendário de vez em quando para ver o dia da semana, dia do mês Hoje é segunda Segunda-feira 8 de junho de 2020 É Dando um trato aqui na juba É bom, né? De vez em quando a gente tem que cuidar um pouco da juba Vou dar uma tonalidade mais natural rá Obrigado.